Com outra variante de interesse da Covid-19, a Organização Mundial da Saúde alerta os países de todo o mundo para não desmantelarem as medidas de vigilância. A OMS diz que a nova variante EG5 é uma mutação da Omicron e é semelhante nos efeitos. A OMS registra um aumento de 80% de casos de Covid-19. A OMS está a monitorar a EG5 desde julho, dado que tem uma taxa de crescimento aumentada. Por apresentar características que escapam aos anticorpos e ter uma vantagem de crescimento, a variante é mais transmissível. A OMS faz um alerta. Em aniversário, as pessoas gastam mais tempo em portas, mas no verão, as pessoas gastam mais tempo em portas por causa do condicionamento. Este vírus vai ter vantagem. A variante EG5 está a ser detectada em mais países, enquanto não há uma indicação mais precisa de quantos casos existem, a OMS espera que em alguns países a EG5 se torne dominante.